Meu irmão, minha irmã, nessa manhã de terça-feira, nós queremos apresentar todos os pedidos, as preces, as intenções que você, filho e filha do Pai Eterno, envia para nós. A irmã traz, nesse momento, esses pedidos que nós vamos colocar diante de Jesus, o Santíssimo Sacramento do Altar, para que o Pai Eterno possa ouvir cada pedido, cada prece que a nós é enviado todos os meses. Ó Pai Eterno, acolhei em vossa bondade esses pedidos e diante de teu Filho Jesus queremos apresentar, nessa manhã, escuta e atende a oração do teu povo. Amém. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo. O povo ao teu redor me faz lembrar A multidão lá no caminho a te esperar Vem, ó Santo de Israel, passar também Neste lugar É o Rei, a nossa frente está É o Rei, a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso Mestre Rei Vem, vem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis, todos os velhos se dobrarão Graças e louvores sejam dadas ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dadas ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dadas a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Amados irmãos e irmãs, que ante de nós está Jesus, o Filho amado do Pai Eterno E eis que nós temos a oportunidade de contemplar Neste pequeno pedaço de pão A grandeza do amor de Deus Ele que nos diz, se você quer ser o maior, se faça o menor de todos Nós iniciávamos o programa dizendo que Deus se revela nas coisas simples Nas coisas pequenas Ensina-nos, ó Jesus Ensina-nos a perceber Dá-nos essa sensibilidade De perceber o Teu amor, a Tua ação, a Tua misericórdia A Tua presença Nas coisas simples E que nós sejamos capazes de sermos simples De termos a humildade de sermos o menor de todos De termos a capacidade de sermos o servo de todos Por isso, num instante de silêncio, diante de Jesus sacramentado Faça a sua oração Peça a Jesus Um coração que saiba amar como Jesus amou Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso Que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que eu dormiria muito mais feliz Feliz Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz É interessante que nós vivemos numa sociedade Que busca receitas, receitas prontas para a felicidade E Jesus nos diz, você quer ser feliz? Ame Ame do jeito do Pai Sonhe como o Pai sonhou por ti E você será feliz Você chegará ao final do dia com esse sentimento Eu sou feliz porque eu amo como Jesus me ama Essa é a riqueza, meu irmão, minha irmã Quando nós descobrimos que nós somos filhos e filhas do Pai Eterno Quando nós nos assemelhamos a Ele A nossa vida se transforma Nós somos felizes Porque nós descobrimos que mesmo diante do nada Nós temos tudo o que temos a Ele Jesus na Eucaristia Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Jesus manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso